Salve, salve galera! Meu nome é Igor Kassuia e hoje eu tô aqui pra falar dessa belezura que é a gaita East Top T008K. Galera, essa é uma marca que tem revolucionado o mercado de gaitas aí no mundo por conta do seu custo-benefício. Então, nada mais justo do que a gente fazer esse review pra ver se essa gaita realmente vale a pena. Se liga aí, ó! Bom, galera, uma coisa que eu acho muito legal é quando a gente compra qualquer produto e tudo mais e a nossa primeira experiência é abrir a caixinha, né? Então, pra começar esse review a gente vai ver que, ó, ela vem dentro de uma caixinha de papelão, uma caixinha super justa, na verdade. Como eu já abri algumas vezes, acabou que ela tá com essas rebarbinhas, mas ela vem bem fechadinha, bem legal. Na caixinha vem escrito a marca, East Top, modelo T008K e aqui embaixo Blues Harmonica. É isso aí, vamos abrir e ver o que que vem dentro. Hum, ah, que bacana! Aqui então vem um manualzinho, né, como a maioria das marcas fazem isso, né, que é trazer, ó, um manualzinho e tudo mais. Pra você dar os seus primeiros passos aí na gaitinha, né, questões como embocadura e tudo mais, eles sempre falam nesses manuais. A gaita vem dentro desse, dessa bag, bagzinha aqui, ó, casezinho e tal. Engraçado que aqui não tem o T, né, mas era pra ter o T008K aqui. Tonalidade, né, ah, esqueci de falar, ó, aqui também vem a tonalidade, tá, na caixinha. Então, C representa, é, a tonalidade de Dó, né, belezura. E aí, abriu o casezinho, casezinho é bem bom. A nossa considerada aqui, galera, East Top T008K. Nossa, que belezurinha, hein? Hum, e vem uma flanelinha aqui também, pra você manter sua gaita limpa em dia, tá? Uma flanelinha boa. Bom, vamos lá então falar um pouco dessa gaitinha aqui, ó. Agora que a gente já abriu o casezinho e tudo mais, posso dizer que ela é uma gaita pesada, relativamente pesada. É, gostei, assim, gosto de gaita pesada, gaita é muito leve, parece, não é que parece, dá a sensação de que não tem firmeza o som, né? E essa gaita aqui é uma gaita pesada, gostei. Eu vou passar algumas informações técnicas pra vocês sobre, meu, do que é feito e tudo mais, Mas antes, vamos dar uma soprada aqui, que eu tô curioso também. Então, vamos lá, pegou, abriu a gaita, tirou a experiência, vamos agora ver o sound. Afinada. Galera, fala tranquilo. Fala, tem volume. Pô, super gaita, na verdade não tem o que falar, dá pra fazer. Fala muito, responde tudo, né? Tá acontecendo os bends aqui, mas já a gente vai fazer os testes aí de tocabilidade nela. Então, vamos falar um pouco do que é feito essa gaitinha aqui, ó. Separei até alguns dados pra vocês. O material que é feito. Então, ela é o modelo T008K. O cover plate dela, que é essa parte aqui de cima e tal, né? E de baixo, né? Cover plate, né? Então, é a capa da gaita, né? Quando o cara fala que tá só a capa da gaita... Cover plate, galera. Então, assim, o cover plate dela é de latão, tá? O read plate também é de latão. O que é o read plate? É essa parte aqui, ó. Essa partezinha aqui que vocês estão vendo. Ela é o read plate, que é onde as paletas vão rebitadas, tá? Então, isso aqui também é de latão. Galera, o corpo dela é de ABS, tá? Então, é aquele plástico duro e tudo mais, né? Tem muitas gaitas que são esse corpinho aqui, tá? Eu gosto bastante, acho que o corpo nunca influencia muito no som, não, tá? E gosto também porque evita aquele lance de inchar a gaitinha e tudo mais. Tem uma galera que reclama, né? Então, você já não corre esse risco, tá bom? Bom, do que é feita essa paleta dessa gaita? A paleta dela é de fósforo bronze. Dá um som diferente do som do latão, assim. Particularmente, eu prefiro o som do latão, tá? Mas o fósforo bronze não fica atrás, não. Isso aí, acredito ser uma questão de gosto e tudo mais. Porque eu sinto que o som sai um pouquinho mais pra estridente, assim, né? E a gaita já é um instrumento estridente. Mas, questão de gosto, né? Como eu disse. Então, meio que a minha opinião não vai importar muito nesse caso. Galera, então essa gaita é feita desses materiais. Mas a gente não pode esquecer do rebite, que eu achei uma coisa bacana também. O rebite é de aço inoxidável. Então, isso vai longeificar a sua gaita um pouquinho. Porque ela não vai enferrujar ali na pontinha, igual você vê em algumas outras marcas. Que você vê o rebite aqui enferrujando, né? Então, isso eu achei muito bacana. Vale lembrar também as medidas dela, né? Ela é uma gaita parecida. As gaitas geralmente são mais ou menos o mesmo tamanho, né? Mas a gente pode olhar lá no site. Tem as especificações que vai ser 101mm por 27mm por 19mm. Acho que é isso aí. Se eu tiver errado, por favor, me corrija aqui nos comentários. Mas acredito que seja isso. Então, o link do site tá aqui também. Se você tiver interesse em conferir lá como é que eles colocam essas informações. Tá tudo lá também. Belezura? Galera, agora vamos fazer um teste de tocabilidade nessa gaita, né? O que é muito importante. Igual eu sempre fazia nos revives, né? Vamos ver a região média. Meu, super tranquilo de tocar, na verdade. Região grave. Também rolando pra caramba os bends também, né? Região aguda. Região aguda. Bem desagudos. O agudinho tá um pouquinho difícil. Jogar um pouquinho de ar. Mas sai tudo funcionando perfeitamente. Overblow, Igão. Vai sair overblow? Vamos ver, né? É, a gente vê que nos overblows ela vai dar essa subiadinha e tudo mais. Mas lembrando, galera. Isso são trabalhos que daí, né? Você compra a gaita de fábrica e tal. E depois manda pra algum luteer. Ou você mesmo faz o processo de customização da sua gaita, né? Porque daí você consegue ter um resultado melhor aí. E principalmente se você conhece o seu sopro, você consegue ajeitar a gaita bem certinha pro que você quer, tá bom? Seja pra técnicas mais avançadas como overblow, ou seja pra... Ah, eu quero tocar blows tradicional e tal, não vou usar overblow. Então você otimiza a gaitinha aí pra você, tá bom? Galera, muitos de vocês pediram pra eu fazer comparação com outras gaitas, né? Então hoje eu trouxe aqui também a minha outra gaitinha que eu adoro tanto, que é a Especial 20 da Roner. E a gente vai ver se rola muita diferença, né? Ou quanto que é essa diferença. Então, ó, vamos ver uma questão aqui básica. Vou fazer um riff de blues e tal. Este top. Agora, Especial 20. Especial 20. De novo. De novo. Então assim, não vou ir muito longe nessa questão da comparação, porque não é o intuito, né? O intuito é mostrar a gaita mesmo da este top, esse modelo T008K. E o que que eu saco de diferente, assim, né? Ah, uma tem um som mais aveludado, né? Claro, mas a Especial 20 ela é fechada aqui e tudo mais. Sim, mas é toda uma questão de ser um som um pouco mais equilibrado, tá? E isso aí é mais pra quem também vai ter um ouvido mais experiente em relação a gaita e em relação a tocabilidade também. A Especial 20 é um pouquinho mais molinha de tocar, mas a este top também não posso falar isso assim duramente, porque é uma gaita de fábrica, né? E não foi tocada nem uma vez, na verdade. Tô tocando aqui agora pra vocês, né? Então ela ainda vai amaciar, ainda vai... Posso fazer uns ajustes nela e tudo mais, que ela ainda vai ficar melhor do que já tá. Galera, vale a pena ter uma gaita dessa? O que que vocês acham aí? Comenta aqui pra eu saber, porque eu quero saber se vocês gostaram desse tipo de review e quero saber se vocês acham que vale a pena. Bom, hoje no mercado ela deve estar custando entre os 200, 230 reais aí, ou você deve até encontrar mais barato. Mas não tem nenhuma loja específica vendendo no momento, a não ser a loja do gaitista. Então se você tem interesse em comprar, cola na loja do gaitista, que lá eles têm preço bom, enfim, entrega, prazo. É o melhor custo-benefício mesmo. Na minha opinião, é uma gaita que eu usaria... Galera, é uma gaita que eu usaria sim. Deixaria no meu case? Sim, né? Mas como reserva. Eu vou preferir usar as minhas roaners ainda, né? Mas a questão do custo-benefício é ótima. Então se você não tá podendo pagar 300, 400, 500 reais numa gaita... Meu, quero começar a tocar gaita. E então, o que que eu faço? Galera, esse aqui é o custo-benefício pra quem quer começar. Pô, quem quer começar se tiver tirando uma sonzeira? Você acha que não vai valer a pena essa gaitinha aqui, por uns 200 contos? Vai valer a pena, entendeu? Então, essa é uma maneira aí de vocês estarem entrando no mundo da gaita, no famoso mais com menos, né? Então, pô, quero começar a tocar gaita. Não tenho grana. Hoje, pra mim, pro Igor, esse aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Tá bom? Não é uma gaita que eu usaria profissionalmente, mas deixaria no meu case, sim, numa situação onde eu tenho só uma afinação, quero ter outra de reserva. Pô, com certeza eu vou ter uma dessa aqui pra não investir muito e não ficar na mão, de repente, com uma gaitinha. Então, esse foi o review aí da Isthtop. Queria mandar um abraço pro gaitista Ivan Márcio e também pra galera do Guide Store, que foi esse pessoal aí que agilizou esse review acontecer. o pessoal facilitou a entrada desse instrumento aqui no Brasil. Guide Store, pra quem não sabe, é a loja onde eu compro as minhas coisas, né? Inclusive, ó, essa camisetinha aqui, eles mandaram muito. Siga a galera lá no Instagram, belezura? Tamo junto, também tô no Insta, tô no Telegram, os links estão todos aqui embaixo. Mas, ó, coloca aí se você gostou desse review, que eu quero saber, hein? Vem mais por aí, galera. Tamo junto! Tchau, 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 tchau.